Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Foca aqui na beleza dessa trama. Foca aqui, que é uma bolsa. Mas antes de iniciarmos, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho. Na confecção dessa peça, eu utilizei os seguintes materiais. Eu utilizei essa cor aqui, tá? É um neon. Fio número 6, uma agulha 3,5 e uma tesoura. Vou fazer aqui 50 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer 50 correntes e já volto. Fiz aqui as 50 correntes. Vou segurar aqui, ó, essa última correntinha aqui e faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada, venho aqui nessa correntinha onde eu marquei e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui, ó, na mesma correntinha. Ficando desse modo. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, sobre cada correntinha, um ponto alto. Então, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui no finalzinho, tá? E já volto. Cheguei aqui no final da carreira, faço aqui, ó, na última correntinha. Já fiz um ponto, faço mais um. Faço duas correntes. Na mesma correntinha de base, faço três pontos altos. Duas correntes. Na mesma corrente, dois pontos altos. Nós vamos fazer essa carreira aqui toda de ponto alto, igual essa carreira aqui que nós fizemos, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar pegando as alcinhas, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Então, vou trabalhar assim até chegar lá no finalzinho da carreira, tá? Cheguei aqui no final. Nessa última correntinha aqui, ó, vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. Agora, faço aqui, ó, um ponto. Dois. Com essas três correntes, eu completei os três pontos altos, venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Subo três correntes. Agora, dentro dessas correntinhas aqui, nós vamos fazer um leque de três pontos altos e duas correntes. Três pontos, duas correntes e mais três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, sobre cada ponto alto, um ponto alto, até chegar nessa parte aqui novamente, tá? Na parte das correntinhas. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, vou trabalhar aqui o leque com um ponto, dois, três. Duas correntes e mais três pontos altos. Um, Dois, Três. Sobre aqui, ó, o ponto alto, nós vamos fazer os nossos pontos altos, tá? Três pontos. Cheguei nas correntinhas, faço o leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, pra cada ponto de base, um ponto alto. Fiz aqui, ó, toda a carreira. Cheguei aqui nas correntes, vou fazer o leque com três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. E aqui, ó, vamos completar os dois pontos altos, porque já fizemos aqui, ó, as três correntinhas que equivalem a um. Fecho aqui, ó, na terceira corrente. Finalizando a segunda carreira. Vou estar medindo aqui com vocês. Nessa parte aqui, se vocês quiserem o fundo da bolsa mais largo, uma bolsa mais larga, vocês podem estar fazendo aqui, ó, mais uma carreira. Ficou medindo aqui no meu ponto, ó, sete centímetros de altura por trinta e oito. Faço agora três correntes, uma de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, ponto alto. Uma corrente, pulo de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, ponto alto. Uma corrente, ponto alto. Então, nós vamos fazer essa carreira toda desse modo. Vou trabalhar até chegar aqui, ó, e já volto. Aqui, ó, eu estava fazendo e achei que fica bom também se vocês pegarem, deixando essa alcinha da frente, pegando as duas de trás. Dá um efeito legal, tá? Mas vocês podem estar pegando aí do jeito que eu iniciei ou desse jeito aqui, ó, pegando as duas alcinhas de trás. Não pega só da frente, ó, porque dá que a peça fica assim esticada. Então, fica mais firme se vocês pegarem as duas alcinhas, olha só. Tá? Uma dica aí pra vocês, tá vendo? Peguei as duas, aí a bolsa de vocês vai ficar mais firme. Então, vou trabalhar assim até finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final, faço uma corrente, venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntes, uma de separação e vou trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto, separando por uma corrente. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, uma corrente, ponto alto, uma corrente. A carreira vai ser toda trabalhada assim. Então, aqui vocês podem fazer a altura da bolsa que vocês quiserem. Eu fiz com 17 carreiras. Sempre finalizando aqui, ó, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, iniciando com quatro correntes e trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto, separando por uma corrente. Então, vou lá finalizar minhas carreiras e já... Bom, fiz aqui as 17 carreiras, iniciei aqui uma carreira de ponto baixo. Vou explicar pra vocês aqui, tá, como eu vou iniciar. Já tô quase finalizando ela aqui, que eu esqueci de gravar. Bom, vou tá amarrando aqui o fio, tá, só que o nosso fio não vai estar amarrado, porque nós finalizamos aqui, ó. Então, nós vamos iniciar aqui a carreira de ponto baixo. Faço uma corrente e vou trabalhar ponto baixo, em cada espacinho, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa carreira. Tá, desse modo, foi essa carreira aqui, ó, que eu já estou fazendo. Vou finalizar essa carreira aqui e volto pra iniciar a próxima. Aqui no final, venho aqui, ó, onde nós iniciamos, fecho com ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou fazer aqui, ó, mais uma carreira de pontos baixos. Então, agora nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou trabalhar essa carreira, só vou fazer duas carreiras de pontos baixos. Coloquei aqui a minha bolsa, né, e marquei aqui, ó, as laterais e contei dez bloquinhos desse aqui. Aí eu marquei aqui no ponto. E daqui pra cá também eu contei mais dez bloquinhos desses aqui, ó, abertinho e marquei. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fecho aqui, ó, um ponto baixíssimo, subo uma corrente e vou trabalhar aqui novamente, ó, pontos baixos. Até chegar na nossa marcação. Cheguei aqui, ó, meu pontinho onde eu marquei e agora eu vou fazer aqui setenta correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Resolvi fazer mais dez correntinhas, então eu fiz um total de oitenta correntinhas. Finalizei aqui as correntes, ó, venho aqui onde eu marquei, coloco aqui, ó, e começo a fazer novamente os pontos baixos. Vou trabalhar agora até chegar na outra marcação, onde nós vamos repetir, ó, o mesmo que nós fizemos aqui. Vamos trabalhar até a marcação, fazemos oitenta correntinhas e continuamos aqui, ó, na próxima marcação, fazendo os pontos baixos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês voltem aqui um pouquinho que vocês vão conseguir fazer. Vou finalizar essa carreira e já volto. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixos, até chegar aqui na nossa alcinha. Faço o último, agora eu venho aqui, ó, pulo essa primeira corrente, venho na segunda e vou trabalhar os pontos baixos por toda a nossa alça. Em cada correntinha, vocês vão fazer um ponto baixo. Desse modo, vou fazer até chegar no finalzinho da alça e já volto. Cheguei aqui no final da alça, pulo essa correntinha e já venho pro ponto baixo aqui, ó, e faço ponto baixo. Aí, vou trabalhar os pontos baixos sobre ponto baixo, até chegar na outra alça, onde nós vamos trabalhar do mesmo modo. Fiz aqui os pontos baixos, faço o último. Agora, eu venho aqui, ó, pulo essa primeira corrente, venho na segunda e vou trabalhar os pontos baixos por toda a nossa alça. Em cada correntinha, vocês vão fazer um ponto baixo. Desse modo, vou fazer até chegar no finalzinho da alça e já volto. Cheguei aqui no final da alça, pulo essa correntinha e já venho pro ponto baixo aqui, ó, e faço ponto baixo. Aí, vou trabalhar os pontos baixos sobre ponto baixo, até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui, ó, finalizei com ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na nossa alça. Cheguei aqui, ó, na nossa alça, eu faço aqui o último ponto baixo e eu pulo esse primeiro espacinho, venho pro segundo e volto a trabalhar os pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo por toda a alça. Finalizando essa alça, vocês vão caminhar novamente com pontos baixos até chegar a outra alça e vamos fazer o mesmo que nós fizemos, tá? Vocês vão ter que fazer início e aqui no final, como eu expliquei pra vocês na primeira carreirinha. Agora, vocês vão fazer essa carreira todinha e vão fazer a próxima. Eu fiz três carreiras e achei que ficou boa essa largura, tá? Então, vou finalizar essas duas carreiras que estão faltando e já volto com a nossa bolsa pronta. Bom, meus amores, finalizei aqui, ó, a nossa bolsa, tá? Aqui, ó. Então, finalizando mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!